Olha uma situação que vem se alastrando ao longo de três meses, que com certeza deve ser de muito sofrimento, de muita dor para a família. Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o Jônatas de Lima Rocha, que é o pai, o Cláudio Magalhães Rocha, que é o avô, e a dona Maria Betânia também está junto, né? A Maria Betânia, né? Exatamente os familiares do Ícaro, o Ícaro que desapareceu de sua residência em Balneário Camboriú na terça-feira de carnaval e até hoje, infelizmente, não se tem uma informação exata do que realmente aconteceu. A polícia entende que o caso, um segmento da polícia entende que o caso está inconclusivo, ou seja, não está possível de conclusão, já não está mais no departamento, na divisão de investigação criminal, passou para a delegacia da mulher, criança, adolescente e idoso aqui de Balneário Camboriú. Mas eu vou conversar com o Jônatas primeiro, bom dia. Bom dia a gente não pode nem falar, né, Jônatas? Porque é uma situação que se vê em Salão Grande há tanto tempo que até para a gente dizer bom dia fica meio triste, né? É. Ô, Jônatas, vamos ser franco aqui contigo, no primeiro momento em que aconteceu o desaparecimento do Ícaro, nesse primeiro momento, logo se imaginou que talvez você tivesse, você mora em São Paulo, né? Moro em São Paulo. Que tivesse vindo para cá e levado o menino, mas não. Oi, não entendi. No primeiro momento, quando começaram a investigação, né, o que se tinha, o que se imaginava, o que alguém comentava assim, olha, de repente o pai biológico, que é o Jônatas, veio lá de São Paulo, veio buscar o Ícaro e voltou para São Paulo. Mas não, né, não pelo contrário. Foi isso, realmente. Eu morava, moro em Bertioga, né, aí quando eu fiquei sabendo da notícia, né, só que ele tinha, meu filho tinha passado as férias comigo, tudo, foi o Jônatas, eu tava brigando pela guarda, pela justiça, porque através disso que pensaram que poderia ter sido isso. Mas não foi porque eu tinha pedido, eu que dei entrada no processo de guarda, eu não tinha o endereço dela, porque ela não me passava o endereço. Não passou o endereço? Entendeu, é, eu teve uma audiência, ainda ia ter outra audiência, entendeu, ia ter outra audiência ainda, e quando eu fiquei sabendo, deu três dias que eu tentei arrumar o meu dinheiro para vir para cá, né, e fiquei uns dez dias aqui na trás, descansando no carro, e todo comentário que a gente ouvia sobre meu filho, que tinha uma criança parecida, nós vinha atrás, entendeu, nós ficou dez dias aqui sem parar, quase sem dormir. Sem descansar direito, sem descansar direito, atrás do meu filho. E agora, agora, três meses, mais de três meses depois, a situação continua a mesma, né, não se avançou nessa investigação? Continua a mesma, né, é, assim, tudo indica, tudo leva ao padraço, né, tudo leva a ele, entendeu, é, tem muitas, é, muitas contradições, muitas evidências, Só que, pelo que eu entendi, é, pra que, uma, tinha que ter uma prova concreta contra ele, tipo assim, é, se encontrasse meu filho, encontrasse o corpo, ou então, tinha que ter isso, concreto, caso contrário, ele... É, ele, ele, ele chegou, o Aloys, né, ele chegou a ser, ser preso preventivamente por um período, né? Chegou porque ele fez um comentário, ele fez um comentário com um amigo dele, se em dez dias um corpo se decompõe, e se aparece pressão, e se aparece pressão digitais. Ele fez esse comentário, e essa pessoa depois contra ele, que era na onde ele trabalhou, fez esse comentário. Aí, devido a isso, ele foi preso, e também pelas contradições, né, sim, são várias, né, que ele lavou a casa todinha no dia, né, sendo que a mãe falou que ele não tinha esse costume, lavou, ele lavou o lençol, pôs o colchão no sol, no meu filho, entendeu, é, lavou o carro duas, duas vezes no mesmo dia. Nossa. Então, através de tudo isso, ele, ele levou essa preventiva, mas, ô, as autoridades falam que precisa de uma prova concreta. Concreta, concreta. Depois disso, inclusive, o Adilson informou na nossa programação de que a própria polícia acabou indo na residência, abrindo lá uma tampa lá de uma fossa, tentando localizar essa prova, e eu fico, olha, deixa eu ouvir até o seu Cláudio, que é o avô, né, o Cláudio, imagina nessa situação, eu fico, a gente às vezes fica até sem como perguntar, sem como falar, sem como comentar, porque, afinal de contas, é uma criança de sete anos de idade, né, a gente tá falando de um ser humano, né, que desaparece e não se consegue chegar a nada, né, a família não tem tranquilidade de se saber se a criança tá viva, se saber se a criança, infelizmente, esteja morta, quer dizer, é um sofrimento, é uma dor muito grande, né. Bom dia, exatamente, o que tá acontecendo é o seguinte, é exatamente esse mistério, porque ontem nós estivemos com o doutor Farah, na DIC, né, ficamos umas duas horas conversando com ele, escureceu, nós estávamos conversando com ele, eu e o meu filho, o Jonatas, e ele falou, o seu Cláudio é, tudo aponta pra ele, parece que é um monte de setas, um monte de setas, né, uma por ele ter ficado com a criança, né, outra pelo comentário que ele fez com o Eliseu, com o amigo dele no posto de gasolina Big, onde ele trabalha, se um corpo se decompõe em dez dias e se, após isso, é possível achar impressões digitais, como meu filho falou, que levou ele à prisão, são várias, né, várias hipóteses, várias teses, tudo levando a ele, o único, né, ele, e, mas ele é liso, ele é, como o Kiaba é liso, ele é frio, né, as informações que eu tenho pelo próprio doutor Rodolfo Farah, eu falei, o seu Cláudio é frio, ele não fala nada com nada, ele contradiz com tudo, ele conversa e desconversa, não dá pra nós vestígio, nada que faça a gente conseguir aquela coisa chave, aquela coisa que a gente precisa pra, pra realmente decretar a prisão dele, né, porque, é, são só, nós estamos só por informações, é, como é que se chama, é, evidências, né, por ser ele o último, por, é, ela não estava, estava em poder dele, ele, aí, depois disse que saiu, deixou sozinho, né, deixando a porta, até facilitando a porta, coisa que jamais ele faria, entrou em contestação com ele, por que que você nunca fez o procedimento de fechar a porta, trancar pro ícrono, não sai, é, porque eu me esqueci, e a porta ficou aberta, né, então, é, tá num mistério, né, infelizmente, é, tá, é, tá de uma forma tão misteriosa, que tá cômodo, pra ele, pro advogado dele, que é irmão dele, que é cômodo também, pra ele, que seja o irmão, né, a defendê-lo, mesmo que tenha cometido algum, algum, que eu, como avô, né, do Ícaro Alexandre, é, não tenho dúvida que tenha sido ele, né, porque há três pessoas, a Ariane, né, que, na minha opinião, não, é, na realidade, o que aconteceu, isso eu comentei com o doutor Fará, com o doutor Arruthi, e com todos, sabe, é, a Ariane, ela, pode chorar, lágrimas de sangue, pra mim, ela sempre vai ser a principal culpada, porque, em dezembro, ela poderia ter evitado tudo isso, quando ela esteve lá no tribunal, em Bertioga, que ela, o processo foi aberto lá, foi até eu que abri pro meu filho, e ela sabia que, na primeira, no primeiro semestre de estudo dele aqui, ele era uma criança rebelde, não era o comportamento dele morando com nós lá em Bertioga, porque nós morávamos perto, todo fim de semana, o Iker, o Alexandre, passávamos comigo e com o meu filho, porque eu e o meu filho moramos junto, sou separado da mãe que está aqui ao lado, mas esse é meu filho mais velho, nós somos mais dois, morávamos, então, ele passava todo fim de semana com o pai, o meu filho, o Jonatas, então, aí, ele era o garoto daquela foto que a Ariane mostra em uma das redes sociais, aí, eu não faria nada mal pro meu filho, olha a carinha dele, como ele estava feliz, só que ela foi medíocre ao mostrar aquela foto, ela foi mentirosa, porque aquela foto também tem, aquela foto é de quando o Iker era feliz no litoral de Bertioga, entendeu? No litoral paulista, do lado do pai, do lado da mãe dela, da parte dela, todos os priminhos, a família, quem ele ama, a origem dele. Ele conviveu mais tempo, né? É, ele se cresceu lá. Agora, imagina a criança vir pra uma cidade estranha, ficar sozinha. Exato, e abandonado pela própria mãe, que ela abandonava ele todo dia, inclusive que ele tinha que esquentar o cafezinho dele pra tomar o café no micro-ondas, uma criança de sete anos tendo que esquentar o seu café, o seu alimento, né? Ah, mas eu tinha que trabalhar. Não, 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 peraí, peraí. Se você realmente amasse meu neto, você, em dezembro, você evitaria tudo isso, você pegaria e falaria, é por amor, é por amor ao Ikero, e ele sabendo do comportamento, porque ela esteve na escola, e sabendo do comportamento do Ikero, da forma que ele se escondia na escola quando tocava sirene, pra não ser encontrado pra voltar pra casa, parece que se relutando contra o que ele ia encontrar, a um padrasto que não gostava dele, que não ia achar o pai que ele ama, a família que ele queria ver, ele tentava extrapolar isso pra fora de qualquer forma, fazendo arte, é assim que uma criança reage quando ela se sente rejeitada, se sente, sabe? Eu imagino, né? Sem amor, é. Pelo amor de Deus, né? Então, dessa forma que ele estava reagindo. A dona Maria Bethânia, que é a avó, quer falar alguma coisa, dona Maria Bethânia? Por favor, seja à vontade também aqui, a gente fica constrangido e fica comovido com esses depoimentos que vocês estão prestando pra nós aqui, inclusive, viu? Dona Maria Bethânia. Aí, senhora, claro, como a avó também quer ver um desfecho, quer ver uma solução. Claro que todos nós, eu acredito que a comunidade de Balneário Camboriú gostaria de ter o Ikero vivo, de volta pra família, mas tudo leva a crer que infelizmente não, né? Infelizmente não. Aí já foram feitas buscas com a própria polícia, bombeiros, com o Conselho Tutelar, com animais que estiveram, inclusive, buscando, tentando localizar, mas nada até agora, né, dona Maria Bethânia? Infelizmente, né? O que a senhora pensa nessa situação? Eu queria dizer pro pessoal aqui de Santa Catarina que obrigado por todos que estão nos ajudando e queria fazer um apelo também pra que o povo que tá escutando, que nós queremos justiça, eu quero encontrar o meu neto e eu quero saber o que aconteceu com ele, porque ninguém evapora desse jeito, sem ter nenhuma pista, de nada. Laudo não saiu nada de perícia, entendeu? Não deu nada. Como é que uma criança vai evaporar desse jeito com tanta câmera aqui em Santa Catarina? Exato. E nenhuma câmera vê nada do menino, entendeu? Perfeito. Então eu quero que se investigue mais, vamos investigar mais esse caso aí. Tinha gente na casa do padrasto no carnaval, quando ele sumiu, tinha gente na casa dele de visita, o pai do padrasto almoçou com ele no dia que ele desapareceu, então tem que investigar mais isso daí, entendeu? Tem que ampliar essa investigação, né? Oi? Tem que ampliar, fazer mais investigações, ouvir mais gente, né? É, tem que investigar mais. E quem sabe a gente não chega até o que aconteceu com o menino, né? Perfeito. Ô, Jonatas, Jonatas, como pai, a gente deixa assim os microfones para que você possa fazer um desabafo. Qual é a tua expectativa? O que tu espera? A gente sabe que é difícil até falar numa situação dessa, é complicado, é triste, é constrangedor. Como diz a dona Maria Bethânia, como é que uma criança simplesmente vai evaporar no ar? Isso não existe, meu Deus do céu. Isso não existe, não existe. Alguém tem que ter visto, alguém tem que ter pelo menos ouvido alguma coisa, né? Alguém que possa, inclusive, ajudar as autoridades nesse sentido, de informar, de dar essa informação, que por favor, se manifeste também. Jonatas, nossos microfones estão à disposição de vocês, da família. É triste, né? É muito triste, é. O que eu queria mesmo é, o que eu precisava, né, que eu não consigo trabalhar mais direito, não consigo mais me alimentar direito, o que eu precisava era ter uma resposta concreta do que aconteceu com o meu filho, né? Porque nós ficamos nessa dúvida, nossa dúvida é pior ainda, que nós não temos nada concreto. Até quando nós vamos ficar nessa dúvida para a vida toda, não é? Não quer isso, nós queremos saber, ter uma resposta concreta sobre o meu filho. Que nas férias, quando ele passou comigo, as últimas coisas que ele disse para mim, ele falou para mim, Pai, por que você não fica comigo? E minha mãe, e minha mãe só me visita. Ele falou também, eu falo para a minha mãe que eu quero morar com você, só que ela não deixa. Isso ficou gravado na minha cabeça, entendeu? Só que eu tinha que trazer meu filho, porque foi determinado pelo juiz, né? Tinha que trazer o que... Onde aconteceu tudo isso, né? E o que eu quero é ter uma resposta concreta, eu não posso ficar nessa dúvida, eu tenho que saber o que aconteceu com o meu filho e quem errou com o meu filho para que eles paguem, né? Porque se uma pessoa fez mal uma criança, ele pode fazer com qualquer pessoa, né? Pode fazer com outras crianças, então a pessoa que fez isso, ela não pode ficar impune, né? Perfeito. Então é isso que eu espero por resposta, que até agora nós não temos ainda. Olha, Jonatas, olha, seu Cláudio, dona Maria Bethânia, vamos ficar sempre em contato. Pode, por favor, seu Cláudio, sim, por favor, pode, seja à vontade. É, só mais uma coisa, continuando uma pílula que a Bethânia fez, como eu venho acompanhando com o meu filho, já demos depoimentos desde o início desse desaparecimento do meu neto a três delegados, né? Dr. Vandelei, lá de Florianópolis, Dr. Arrute, do DPCAMI aqui de Balneário, da Marginal Oeste, de Balneário, e Dr. Farah, Rodolfo Farah, três delegados e vários policiais. Então, como eu venho acompanhando esse tempo todo e vendo como é que está deslanchando a investigação, como é que a necessidade, eu apelo exatamente sobre isso, focado ne... Eu cheguei a uma conclusão ontem, conversando com o Dr. Farah, onde ele me passou a seguinte impressão, só terá solução, esse apelo é todos que estão ouvindo a todos os pais e avós que têm os seus filhos correndo em sua casa aos fins de semana, porque eu não tenho mais isso, o meu netinho. Eu peço a todos, pelo amor de Deus, eu estou falando com o coração de um avô que sente a falta do seu netinho e que talvez nunca mais eu volto a ver ele, que pelo amor de Deus, ele deixou claro, quem souber de alguma coisa, que viu alguma coisa, que tem alguma coisa para falar, ele falou, seu Cláudio, isso só é possível se eles vierem até mim, porque eles comentarem por redes sociais, eles falarem entre eles, eles ficarem no disse-me-disse, não ajuda. Nós mencionamos o caso do goleiro Bruno, onde meu filho perguntou, mas o goleiro Bruno foi preso só por evidência, sem o corpo, sem o crime? e continua preso, só que ele respondeu, ele foi preso porque as pessoas falavam. Sim, depois prestaram depoimento. A pessoa prestava. Eu peço para vocês, do fundo do meu coração, nós não somos o goleiro Bruno, não temos dinheiro, desculpa. A gente entende sim essa questão. Nós não temos dinheiro como ele, não temos capacidade financeira, tá? Vocês têm só esse avô, que sofre todo dia, quando acorda e sabe que não vai ver mais o ícara. Eu peço, por favor, pelo amor de Deus, que a gente já sabe que tem pessoas que podem ajudar, mas não querem chegar, eles não querem chegar. Ele falou, seu Cláudio, se eles vierem até nós, venham até nós. Por favor, nos dê pista que leve com que a gente vá pegar ele. Que tudo, seu Cláudio, eu sei, sabemos que foi ele. Então, as evidências levam para ele, mas não temos nada concreto contra ele. É só o que falta. E dessa forma fica cômodo, dessa forma está bom por mão dele, que é advogado, porque o caso está para ele, ele acha que está encerrado, mas não há nada encerrado. A gente só precisamos de prova, provas concretas, que não caiam na lábia dele, e que não se enganem com as fotos que ele posta em redes sociais, pagando de bom padrasto. Porque não é isso realmente que ele é. Então, esse apelo, o senhor me desculpa, mas é para que todos que estejam ouvindo... Claro, com certeza. Eu acredito na credibilidade da rádio de vocês, que eles vão até a delegacia, como ele pediu, o doutor fala, e nos procure, por favor. Vamos pôr ele na cadeia, vamos pôr, mas nos procure. Claro. Muito obrigado, viu? É importante que isso aconteça. Eu repito aqui isso mesmo, que qualquer pessoa que tiver alguma evidência, algum fato, porque é impossível, olha, vou repetir aqui o que a dona Betânia disse, é impossível, não pode uma criança simplesmente desaparecer, evaporar no ar. Então, alguém pode ter alguma informação, alguém tem alguma informação, alguém ouviu alguma conversa, alguém sabe de algo que pode ajudar, sim, a levar à punição do responsável. É isso que a gente espera, é isso que a gente acredita, e nós vamos ficar em contato com vocês, viu, Jonathan, viu, seu Cláudio, viu, dona Maria Betânia, vamos ficar em contato, é porque eu já falei aqui no programa hoje, e volto a repetir. Em Balneário Camboriú, nós temos, há alguns anos atrás, a morte de um rapaz, ali na Interpraias, e que até hoje a família, o pai, a mãe, o pai idoso, a mãe, a irmã, quase que mensalmente eles nos procuram, também em busca de uma solução, e a gente não tem essa resposta para dar para eles, né? E eu gostaria que nesse caso aqui do Ícaro, né, que a gente conseguisse dar uma resposta, conseguisse chegar e punir o responsável pelo desaparecimento da criança de 7 anos de idade. Então, é isso que a gente espera, estaremos sempre à disposição de vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado mesmo, é, eu peço, né, eu sei que é muito difícil mesmo, muito difícil mesmo, é, acho que é uma dor que não dá para explicar, como um pai não tem explicação, porque meu filho era tudo para mim, eu já planejava o futuro dele e tudo, entendeu? Ele era apenas uma criança indefesa, apenas uma criança indefesa, onde estava muito, estava desprotegido aqui, onde o padre Sui e a mãe trouxeram ele para cá, ele não tinha um pai para defender, não tinha a família dele para defender, ele, né? E, era meu único filho, era meu único filho, eu queria, queria que, eu queria ter uma, eu queria saber o que aconteceu com ele, eu queria, eu preciso disso, porque, tá muito difícil de, de viver com essa incerteza, de viver com essa dúvida, sem saber o que aconteceu com o meu filho, é, é só isso, eu preciso de uma resposta. Com certeza, Jonatas, olha, seu Cláudio, dona, dona Maria Bethânia, não vamos perder a fé em Deus, né? Deus vai nos ajudar, Deus vai iluminar as nossas autoridades também, para que a gente chegue a uma solução, e que vocês tenham paz no coração de vocês. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.